Seu pai fez trapaça comigo. Deus tem o poder de fazer dois animais lisos gerarem manchados. O que você acha mesmo? Você acha que Deus faria isso pela gente? Eu tenho certeza. Se não, porque Ele me mostraria. Tudo que eu preciso fazer é terminar de salpicar essas vagas. Você está me achando maluco. Não, não, claro que não. Eu só não estou entendendo o que essas varas têm a ver com o assunto. Gênesis